Bruno de Carvalho vai tomar posse como presidente do Sporting. Em direto de Alvalade está o jornalista Sérgio Filipe Oliveira. Sérgio, o novo presidente já discursou. Boa noite, Vainé. O presidente do Sporting está neste momento a subir ao palco, vai agora falar aos sócios. Ele já tomou posse como 42º presidente do Sporting. Penso que neste momento ainda não está a subir ao palco, mas irá subir ao palco dentro de momentos. Sugiro que façamos um pequeno compasso de espera até Bruno de Carvalho subir ao palco aqui no auditório de Alvalade, Alvalade 21, para falar pela primeira vez como presidente empossada do Sporting Clube de Portugal. O fair play e a elevação que são a panágio do Sporting Clube de Portugal. Por isso mesmo, muito obrigado por terem confiado uma vez mais em mim nesta sessão. Desejo-vos continuação de muito sucesso. Peço-vos uma calorosa, muito sincera, muito entregue e estimulante ovação para o Dr. Bruno de Carvalho. Muito obrigado. 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 Deixe-me primeiro, antes de começar aqui a ler o meu discurso, vos dizer o seguinte. O Sporting é um clube que, como todos nós sabemos, nasceu de um sonho. Um sonho de alguém que se lembrou um dia de fazer um clube com esta dimensão e que tanto nos orgulha. Também eu tive um sonho e passado 35 anos desse sonho, no antigo estádio José de Alvalade, é uma honra e um prazer muito grande estar aqui como Presidente do Sporting Clube de Portugal. Não posso também deixar uma palavra de agradecimento a todos os órgãos sociais, a todas as listas, a todos os delegados e a todos os Sportinguistas, pela elevação com que foram feitas estas últimas eleições. Os funcionários, os colaboradores, todos aqueles que estiveram envolvidos estão de parabéns, porque é esta a imagem que nós queremos passar do Sporting Clube de Portugal. Uma imagem de profissionalismo, uma imagem de unidade e coesão, que eu agradeço ao José Conceiro e ao caro Sobrino. Palavras de Bruno de Carvalho na cerimónia de tomada de posse, enquanto o novo Presidente do Sporting.